Salve Netfuzuda, Netfuzesca e Dropsística, ator Cira Tricolor, meu nome é Vitor Costa e tô de volta para mais um Drops também hoje, dia 16 de agosto de 2023, o ano tá passando rápido, nossa temporada tá passando rápido pra caramba e já na próxima semana temos o jogo do ano da nossa obsessão Fluminense e Olímpia do Paraguai pelas quartas de final jogo de ida da Copa Libertadores da América, vamos falar tudo que tá acontecendo no nosso Cicolor no dia de hoje, nessa semana, as novidades, vamos falar um pouquinho sobre jogadores que estão com o contrato se encerrando, vamos falar de um ex-jogador, recente aliás, do Fluminense que tá livre no mercado, quero saber se você se animaria com essa contratação, vamos falar um pouquinho também da presença de público das parciais para os próximos jogos, mas não sei antes pedir a moral do amigo, você que tá chegando aí agora, já chega naquele like, o like é fundamental pra manutenção do nosso trabalho, dê aquele like, faça seu comentário sobre os temas, compartilha esse vídeo, você que não é inscrito no canal, faça a inscrição, tão pertinho ali dos 89 mil, não sei nem se batemos ainda, mas contamos com a ajuda dos amigos, você que conhece o nosso trabalho, curte, mas não é membro, pode ser membro, seja membro, é baratinho, você vai ter uma série de vantagens, beleza rapaziada? Feitas as devidas apresentações e pedidos, vamos aí aos temas de hoje, falar um pouquinho primeiro sobre Cazares, jogador que jogou recentemente no fundo, nem se todo mundo sabe que o Cazares é extremamente talentoso, mas tem problemas extra-campo, problemas de peso, problemas enfim, problemas que fogem do campo de jogo e o Cazares, que teve seu contrato encerrado há pouco com o Independiente da Argentina, tá livre no mercado, e aí ele se ofereceu esse por meio do seu staff em alguns clubes, Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Cruzeiro, foi recusado por todos, tá treinando, parece que tá um pouco mais fino e aceita um contrato de produtividade. Queria saber de você, por conta aí dessa qualidade técnica, você aceitaria o Cazares de repente pra fazer parte do bem bolado do dinizismo, ou tu tá legal de jogador veterano em final de carreira? Eu tô mais pra opção B, eu quero a sua opinião, coloca aqui na caixa de comentários. É polêmico, porque ele é bom jogador e tem muita gente que gosta dele. Eu gosto do futebol do Cazares, mas já tem mais de 30 anos e tem um histórico de problemas bastante complicado, inclusive aqui no próprio Fluminense. E aí a gente vai pro nosso segundo tema, que é esse aqui, falando um pouquinho sobre os jogadores em final de contrato agora. A gente já tá em agosto, já já setembro último, já já outubro, novembro, último trimestre, a gente precisa pensar também na próxima temporada. Provavelmente teremos algumas saídas de joias, jogadores importantes como o André, de repente o Nino, outros jogadores que despertam a cobiça do futebol europeu, internacional como um todo. A gente precisa montar o olhando pra próxima temporada. E temos seis jogadores, como falei, segundo o Lancenete, com contratos se encerrando. São eles, Fábio, Felipe Melo, Caio Vinícius, Giovanni, Jorge e Lelê. Sendo que Jorge e o Lelê são por empréstimo jogadores que estão emprestados os outros contratos definitivos. Lembrando que o Fábio já tá em conversações aí, já tá em conversas com o Fluminense pra renovação, ainda não renovou. Beleza, rapaziada? Então, desses nomes, quais que você renovaria e quais que você botaria pra andar, aproveitaria o ensejo e não renovaria, que é ver de fato longe do nosso tricolor. Desses aí, me empolgo apenas com o nome do Fábio e do Lelê. E muita gente aí, já com pouquíssima paciência, ou já perdeu a paciência com o Lelê, eu não tô nesse time não. Eu acho que o Lelê tá se adaptando, é uma situação completamente nova, ele nunca havia jogado num grande clube, eu acho que ele tem muito potencial, realmente não tá entregando aquilo que a gente esperava dele, mas eu acho que ele pode render ainda bastante pelo Fluminense. Eu renovaria, eu compraria, na verdade, com o passo do Lelê, os direitos econômicos, que, salvo engano, posso estar errado, estão na casa ali de entre 3 e 5 milhões de reais, agora não sei o certo, depois a gente coloca aí na descrição, ou então lá nos comentários o valor correto, mas eu acho que é um valor que o custo-benefício é atraente. Beleza, rapaziada? Então, vamos pro nosso último tema, que é esse aqui, ó, parciais, aqueles tradicionais 15 mil de sempre pros jogos do Campeonato Brasileiro se transformaram em 30 mil de sempre. E temos aí um prognóstico de, sei lá, 30, 40 mil pessoas para Fluminense e América sábado, 18h30, no Maracanã. Já foram comercializados aí 28 mil ingressos, 28 mil check-ins feitos, portanto. E claro, pra quinta que vem, quase 50 mil pessoas já fizeram seus check-ins, eu, inclusive, estarei no leste inferior. Então, torcida do Fluminense chegando junto, entendendo a importância, claro, da Copa Libertadores, que é a nossa obsessão, mas entendendo também a importância do Campeonato Brasileiro, casa relativamente cheia no jogo de sábado também, e casa cheia no jogo de quinta-feira. E você estará em que setor no jogo da quinta-feira? Fala aqui pra gente, coloca aqui na caixinha de comentários. Mais um Drops pra Conta. Antes de sair, não esqueça, deixe o seu like, faça a sua inscrição. Saudações, tricolores, e até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho